Olá galera do canal, eu venho com uma dica para dar para vocês aqui, geralmente as pessoas que compram controles, controle remoto, né, por aí, às vezes não testam os controles remoto, né, não sabe como é que testa o controle e eu vim aqui dar uma dica para vocês de como é que testa controle remoto sem o aparelho de teste, né, porque na verdade existe aqueles aparelhinhos, é um aparelhinho, eu vou botar aqui na descrição para vocês o aparelhinho de teste, eu vou botar aqui para vocês e vocês observem qual é o aparelho que testa controle e controle, né, qualquer tipo de controle, mas a gente que está na luta, né, trabalhando, às vezes está na loja, às vezes está no meio do mundo aí, quer comprar o controle remoto e não sabe, é, antes da dica, galera, eu vou pedir para vocês, é, deixar o seu like aí no vídeo, né, pode, é, é, se inscrever no canal, quem já é inscrito, ótimo, e quem não é inscrito, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal para poder dar essa força e deixa lá nos comentários, né, se gostou do vídeo e se, é, vocês conhecem essa maneira de fazer esse teste aqui nos controles, quem conhece, ótimo, e quem não conhece, passa o vídeo para frente para poder mostrar para as pessoas como é que testa controle remoto sem o aparelho de teste. Bom, eu vou precisar, na verdade, do aparelho celular, né, vocês estão vendo aqui na minha mão, um celular, né, e aí vocês vão precisar do controle, eu vou abrir para vocês aqui o controle, né, bom, o controle está aqui, ele está sem bateria, pode ver que ele está sem bateria, né, pode observar aí, eu vou botar uma bateria, duas baterias nele, essas baterias aqui, é aquelas baterias AA, né, e tem as baterias mais fininhas para controle que é aquelas AAA. O que você vai fazer? Vou botar aqui, vou fechar aqui, né, e agora, você está vendo que tem esse, essa bolinha aqui, né, essa luzinha aqui, eu vou mostrar para vocês que todos os celulares tem como você testar qualquer tipo de controle remoto, você posicionando, aqui ó, você vai ligar a sua câmera, a câmera do seu aparelho, na traseira, né, aqui está na frontal, eu vou colocar na traseira, na câmera de trás, e vou posicionar o meu controle remoto aqui, para pegar aqui, você está vendo aí? Olha lá, ó, 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 eu aperto ele na câmera e ele está me dizendo que o controle está bom, porque isso aqui é um infravermelho, então, é isso aqui, essa luzinha, que faz com que eu sei que o meu controle remoto está bom, se eu apertar e não aparecer nenhum tipo de luzinha, galera, pode esquecer, o controle remoto não presta, então, você não adianta você levar para casa, porque ele não vai funcionar, então, essa é a maneira mais simples e fácil de você testar um controle remoto, pronto, pronto, está explicado aí, eu estou apertando aqui para vocês, pronto, vocês estão vendo, o controle remoto, ele está todo bom, ó, a gente aperta nas teclas e funciona, ó, apertar na de ligar e está funcionando, aí, aí, galera, pronto, aí, então, esse controle remoto passou no teste e o aparelho celular, gente, é uma arma muito importante, porque vocês podem estar fazendo qualquer tipo de teste através da câmera do seu celular, né? Então, eu agradeço a vocês por ter visto, né, esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado da dica, e eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, né, com as outras pessoas que vocês conhecem por aí, para dar essa focinha e aprender essa dica maravilhosa que é, né, testar o controle remoto através do celular, então, ficamos aí com essa dica, mais uma dica de Mariana Lima para vocês aqui no canal, deixe seu like, se gostou, brigadão, fique com Deus e tchau, tchau! Até o próximo vídeo!